Mano, ele não quer que cê dá as luvas Eu quero um item Eu quero retirar One item, bro One item Espera, cada luva tem dois pares Ou seja, dois pares de luvas Quatro luvas M4x4 Aí foi, ferrou Não, não Isso não existe Esse cara não Mano, o que? Não Você se considera um especialista em esportes? Aposte agora em Betis.net Partidas profissionais com times do mundo todo Retire seus ganhos instantaneamente Com um suporte 24 horas por dia É muito fácil ganhar dinheiro Aposte agora em Betis.net Então, rapaziada CSGO.net 700 dólares Hoje, o meu objetivo É sair com um item Muito top Tipo, eu quero uma faca Ou uma medusa Ou uma dragon lord Ou uma alto Ou tanto faz Mas tem que ser um item muito top Eu não quero retirar diversos Não Só um Mas tem que ser Para me dar sorte Eu trouxe aqui mais uma vez Profetinha Felipe E aí E o Paulinho doido, mano Rapaziada Eu vou começar pela caixa do Bitcoin Porque essa caixa Quando está 45 dólares Na minha opinião Ela dá muita sorte Eu não gosto de abrir Quando está 80, 90 Nem quando está menos de 45 O ideal é 45 Porque Tanto que parece As probabilidades são muito boas Começamos com a Hyper Beast Eu acho que não paga Eu tenho quase certeza que não paga 53, pagou Effect for new Pagou Effect for new Vamos lá, mais uma vez Enquanto estiver dando bom Enquanto estiver dando lucro Eu vou abrindo Estou nem aí Provavelmente eu não vou ficar com esses itens no final Eu vou colocar tudo no contrato de troca Porque é no contrato de troca Que eu tenho, tipo Uma chance maior É, agora deu muito ruim Então eu vou vazar Eu vou pegar todos esses itens E jogar no contrato de troca Porque é no contrato de troca Que eu tenho Maiores chances De conseguir algum item muito caro Deixa eu ver uma caixa Que eu vou abrir agora, ó Hyper Knife Escolha, o Dog Boa escolha, né Dog? Boa escolha Cai Tchulo Felipe, quando você sentir que Assim, você teve uma visão Que você está profetizando algo Você manda caldo, demorou? Essa daqui paga É boa Não é aquela faca Mas tá bom Pagou O que importa aqui é pagar, mano Pagar é com o Felipe mesmo Nossa, fica Fica tá safe Passou Mas tá bom Tá bom Ainda paga, sim Quase um déjà vu Quase um déjà vu Quase uma duplê rare Aí Acho que Deixa eu perder essa aí Chega Não, enquanto estiver pagando Tá bom É o... Nossa Deveria ter seguido a caldo do Felipe Mas de boa 19 dólares só Ruim Mediczinha, né Pai Mediczinha 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 consta Mediczinha consta Eu sinto que virar uma luvinha arid A luvinha arid assim Tá, mano Tá perfeito Tá ok Luvinha ou toma? O pior item da caixa O pior item da caixa, mano O pior item da caixa Sai fora, vai Última chance Se não der bom já era, rapaziada Tepzinho da Fire, mano Tepzinho da Fire Tepzinho da Fire Ai meu Deus do céu Ai, mas já tepzinha da Neon, mano Às vezes pode ser uma boa Mano, eu vou deixar quieto Pressentimento pra caixa de luva Deixa eu ir pra mais tarde Boa ou não? Que isso? Que isso? Eu vou tentar, mano Eu vou tentar Porque eu já gastei Eu já gastei muito o azar E eu vou tentar agora Se vier uma Dragon Lorezinha, pai Ah não, mano Que isso, velho Nossa, é muito da bonita Camuflada Olha que belezura Beleza de valor e de Beleza de valor e de Ah, eu vou, mano Ó, duas do Bitcoin Ou dez da Best in Class Não pode, não tem Best in Class Ah, duas Pegou uma baratinha Não tão baratinha É um preço assim médio Às vezes pode vir uma coisa Surpreendente, cachorro Alergia Toma tepzinho Eu acho que essa coceria No nariz é um sinal Sim Eu acho que essa coceria No nariz é um sinal, mano Se não a gente ainda faz Tá bom, mano Costa o nariz Com a ponta da AK, mano Nossa Ai, o pai falou da AK Lacartel Lacartel Nossa, é caro, hein, mano Mas não pagou, acho Porque eu gastei É, não pagou Mas eu vou manter Ó, a gente, galera Acho que a gente já gastou Muito do nosso azar Acho que já dá pra meter um contratinho O primeiro contrato nunca dá bom Fala, Felipe É, o valor tá próximo da Elon Musk O valor tá próximo da Elon Musk, não é verdade Calma aí, não De boa Alguma baratinha, né Já dá? É 16, né? Pronto Então a gente já tem Nossa Essa calma aí, mano Já senti Essa calma eu sinto aqui, mano Já senti Eu sinto o cheiro de Flip's Lauder Eu sinto o cheiro de Flip's Lauder Eu só sinto Ai, essa Glock acho que paga, hein Paga nada Às vezes pode ser uns 18 dólares Bora Ai Felipe, valeu, mano Tem que arriscar Tem que ser contrato doido Tem que ser contrato doido Ah, o contrato normalmente O cara é da sorte 450 dólares Vamos Ah não, mano Ai Ferrou Magiczinha duas vezes Ainda sobra 50 Nossa, o cara é louco Que isso, o cara tá louco O cara é louco, tio Relaxa, relaxa Relaxa que consta Opa Opa, tá Mais ou menos, né, mano 250 Foi bom, foi bom Gastei Não, boa, né Gastei Não, eu gastei 150 Gastei 150 Boa Eu ainda tenho 50 dólares O que que eu faço? Vamos Dá pra abrir 10? Dá pra abrir 10 Ó, dá quase certinho o preço, inclusive Tá louco É, bora doido Bora doido, bora doido Bora doido Ladopler Fade Ladopler rare Chega com o par Ladopler rare Chega Eita, que calboa Nossa, Paulo Que calboa, mano Caraca Vou fazer um Não Ah, mas você gastou Não perdeu tanto Não perdeu tanto Não, mas ó Relaxa, ó Eu vou fazer um contrato Com essas skins Depois O item que vier Eu coloco no contrato Com a luva E aquele outro item Confia Vai vir uma faquinha, mano Nossa, boa Vai se, Paulo Eu jogo, tio Vai, joga Agora é a loucurinha É a doidinha, mano Contratos milionários, véi É o hippie ou É o hippie? Dragon, dragonzinha Ah, não Ai, que isso, véi Ai, pai Ai, pai Ah, mano Relaxa Vou ter que salvar aqui Na minha, né, véi Ah, segue a calma Segue a calma Puxa, segue a calma Puxa, segue a calma Puxa Relaxa, relaxa Relaxa Toma Ai Valeu Toma, Ladopler 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 Ladopler, ladopler Ladopler, ladopler Calma Nossa, pagou pra caramba Pagou demais, mano Ô, ô Você quer outra, mano Que isso, eu vou vender todas Em certa faca Confia Boa, boa calma Jogou muito, mano Que isso Segue a calma Eu vou vender todas Em certa faca Aí eu tenho, mano Mano, magiczinha Magic Magiczinha Mano, tradução de magic é Tá ligado Magic, magic, magic Então toma Mano Essa música aí me lembra Outra coisa, Felipe É No sétimo Ai Mas deu bom Deu bom Passou, mano Chama Seu bom é uma areia Areia do pai Easy, mano Eu falei luvinha Alguém escutou eu falando luvinha Tem três idols ainda, ó Rick Rick morre Tinha homenagem ao Felipe Que ele é viciado Obrigado, mano Mas, mano É aquilo que eu falei Pai, que pontuda, tio Tá, puxa E essas coisas Nossa Ai, cai, mano Esse é usp normal Ah, esse é usp normal O usp normal Relaxa, vai, relaxa Quinta loucura Ah, mano Ô, Ria Que isso Você tá muito louco, mano Eu acho Mano, tem que ser Eu quero um item só, velho O Paulo sabe que quando Quando eu persisto Tá bom, ó Dez Elon Musk Independente do que venha, mano Vai te dar pro contratinho Lala Opa, caraca Calma aí Esse pá foi bom, hein, mano Pá, foi bom Foi bom, mano Aí eu vejo isso daqui, tá ligado Aqui, ó Quatro médicos, mano Relaxa, relaxa, rapaziada O pai tem o controle da situação aqui, mano O pai tem o controle da situação Duas house? Que isso, mano Duas luvetas, papai Luvetinha? Olha isso Ó Seis dólares Vou abrir essa aqui no modo rápido Pra dar sorte Nossa Nossa, que isso? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Me cozinha Eita, vale a pena Ai, relaxa Ó, esse é o contato mais caro Que eu vou fazer, mano Ô, Ria, para com isso Ai, não dá Relaxa, calma Calma, não dá Ai, graça É o sinal Relaxa Viada, essa cara é muito louca Ô, Ria Ainda não dá Calma, não Mano, ele não quer que se dá as luvas Eu quero um item Eu quero retirar One item, bro One item E qual seria esse? Espera, é Cada luva tem dois pares Ou seja Dois pares de luvas Quatro luvas M4 a 4 Aí foi Não, não Isso não existe Isso não existe Esse cara não Mano Por quê? Não O quê? É montagem, velho Mano, que p*** é essa? É montagem, velho Que isso? Mano, esse cara não existe, mano Ele é o dono do site Ele é o dono do site Mano Que isso, velho Que isso? Tio Felipe Que isso, mano Facada no peito, mano Facada no peito, mano Que isso, Paulo Que isso? Mano Mano Eu vou dar um soco na minha cara, tio Esse cara... Véi Tio, eu não tô acreditando, rapaziada Eu não tô acreditando no que aconteceu agora Velho Mano Que isso? E ainda dá pra vender e abrir umas caixas boas Sem palavras, mano Tio Felipe, mano O inacreditável ia acontecer de novo, tio É impossível, tio Mano Mano, esse cara é um retardado, viado Tá louco, mano Mano, Felipe, você é um retardado, mano Que isso, mano Parabéns, Felipe Mano, tamo junto, velho Palmas para você, velho Eu não tô acreditando não, mano Que merda foi essa? Olha isso, Felipe Que isso, cara Mano O cara ganhou duas ainda Ah, só que é made in China, tio Como eu achei? Irata, velho Existe isso? Ah, mano Como assim? Oxi, o cara tá louco É da China, né? M4 falsa M4 falsa, velho Ah, mano Não entendi agora É o nome da arma, Paulo Olha isso, tio Ah, ele trolou, né, Paulo Mano, quando eu ouvi o filme Que isso, velho Deixa eu me der essa daqui Mano, qual é a chance, tio? Qual é a chance? Mano, você viu o que o cara falou? Ele inventou uma bagulhada aí É, luva Um par de luva Soma isso daqui Eu vi uma calma Ou pior que o cara tentou três propostas antes e não foi Aí, quando o Felipe falou, o bagulho deu certo E caiu a Raul, tio Que merda é essa? Olha, toma Mano, eu não tô acreditando Eu juro que eu não tô acreditando Cê é louco, profeta, mano Merda Mas você testa e não Your body feels like taking on a drug You got me feeling good Yeah, you got me feeling numb Everything you do I can't seem to